Salve, salve galera E vamos aqui Jogar Uma Nova Hack Room Uma Nova Hack Room De Super Mario World Essa daqui é New Super Mario World 2 Luigi's Quest Vamos lá Vamos lá Tem uma estourinha logo no começo aqui Cortar ela pra gente ir ao que interessa Que é o Gameplay Deixa eu ver o que tem aqui Não entra Não entra Então vamos sair Deixa eu ver Temos dois caminhos Vamos pra primeira fase Acho que é isso Primeira fase do jogo Primeira fase do jogo Olha os culpas que eles estão se vestindo de pirata Gostei dessa Dessa ideia aqui Primeira fase pelo jeito aqui é bem fácil Eita nóis Eita nóis Agora deu É É One Boa Boa Eita nóis Olha cara que tem um bônus ali Eles fizeram tipo uma mistura De Super Mario e Donkey Kong Tanto que ele tem algumas trilhas sonoras Algumas músicas Do jogo Donkey Kong Agora eu não sei se eu Deixa eu ver aqui se eu consegui pegar Deixa eu ver aqui Pegue todas as moedas roxas Então tá né Tá feito E agora Ah tá Só dá um pulo Que ele libera ali Ah outro bônus Mate todos eles Ah você não vai Eita mais Tá morto E eu acho um pouco diferente Da versão original Proibido Yoshi E tá aí a primeira fase então Concluída Geralmente essas haki rumo assim Que são de dificuldade normal Que é o caso dessa daqui Elas são Eu acho até que são mais difíceis Que se fosse normal Então aqui pela primeira fase Foi easy Foi tranquilo Até o estilinho da fase do Donkey Kong 2 Que no caso Acho que é segunda fase Se não estou enganado Que é assim Segunda e terceira Bem parecido aí Que tá bem interessante Até aqui Ah tá interessante aqui Tomei a fase Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já lembrei naquela fase da lava, que a lava vai subindo. Acho que é Toxic Tower, se eu não me engano, o nome da fase. De Donkey Kong 2. Nossa, não sei como eu não morri agora. Ah... Eita! Acho que é bom ir devagar, sem lucras. Tchau. 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 E agora? Pra onde que a gente vai? Pra frente? Tem um cano ali. Ali deve ser algum bônus. Vamos dar uma olhada ali pra ver. Imagino que seja um bônus aqui É isso mesmo Vamos ver aqui Encontre a moeda Ah, eu tô dentro da água, cara Feito Ah, não gostei Aqui ajuda bastante A florzinha que bate esses peixinhos Que eles são chatos pra caramba Chatos pra caramba, mano Opa Que negócio escondido Não é só andar pra frente Geralmente a gente vem nadando ali Pra ir mais rápido Acho que por isso que ele ficou com pegadinha Pula Será que eu tenho aqui Ah, tem que colocar o controle pra cima Será que ele tem um modo de deslizar na parede? Aqui não tem Ah, Luíde, agora eu tinha reparado quando ele vai jogar o foguinho Faz uma carinha Mas só quando você tá no chão Quando você tá lá nadando ele não Não passa Deixa eu ver aqui Ah, rapaz Não tem esqueminha de pular na parede Deve ter algum bloco escondido aqui Acho que não tem Deixa eu ver se desse lado aqui tem Agora já era Vamos lá Top Seed Trouble Esse Top Seed Trouble, se eu não me engano, é uma fase da... É o nome da fase que eu esqueci Será que eu consigo voar aqui? Ah, mas ele não voa que nem no Super Mario não Que ele voa alto Olha esse pulinho Quer dizer, o som desse pulo Cara, esse carinho do momento Esse aqui é chato pra caramba Vai ele jogar Mais um, vai Olha, até pra matar ele é chato Vamos lá, vamos lá Será que adianta trocar? Não, acho que eu não Vou pegar pena Porque se eu pegar pena Eu fico sem a flor Ixi, que complicou hein Ai 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 Tchau, tchau. Aqui deve ter algum bônus. Ah, rapaz do céu. Tomara que já... Ah, bônus mesmo. Puts, agora não vai dar para eu descer aqui porque eu estou sem a pena. Ah, nossa. Cara, o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? Pessoal, eu descobri aqui como é que vai pegar o bônus. Tem que pular nessas tartarugas e voalá. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Ah, meu pai do céu. Vamos lá tentar de novo. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que será que é tão difícil acertar a cabecinha dela? Aí, agora fui. E agora já podemos seguir em frente. Eita, nós. Tem alguma outra coisa aqui. Agora, não sei se esse aqui é o caminho normal. Ah, não. Caminho normal para cá. Agora fiquei na dúvida. O que será que tem lá embaixo? Vou descer. Vou ter que descer lá para dar uma olhada. Eu acho que ela está voltando. Isso sim. Beleza. Outro castelo. Na verdade, o outro é uma fortaleza, né? Ah, não. Aqui. A florzinha não é muito eficiente. Isso seria melhor a pena. Porque será que se eu ficar aqui, eu morro? Ah, não vale. Se eu estivesse do outro lado, o telhinha não estaria certo, mas... Eu morro. Ah, ele dá uma paradinha, cara, quando bate no chão. Bom, por enquanto está easy. Vamos ver o chefe agora. Eita. Ah... Ué, mas como que eu bato nele? Ah, tá. Pelo jeito, acho que eu tenho que pegar o... Ah, tá. Ah... Hum, entendi. Botei, pessoal. Vamos tentar passar agora, hein? Ah, merda. Cara, esse já é mais difícil, velho. Cara, esse já é mais difícil, velho. O que eu tenho que usar? O que eu tenho que usar? Ah, ainda bem que é três só. Mas esse é mais difícil já. Segundo chefe. Eu acho que para o segundo chefe, acho que deveria ser um pouco mais fácil. Mas não, ainda está... Não, ainda está bom ainda. Não, não é onde que a gente foi parar agora. É verdade. Não, ainda está bom. Não, ainda está bem... E não... Não, ainda estava bem. Não, ainda está bem. Não, ainda está bem aí. No segundo mundo, que tem fases assim. Bom, e agora essa chave aqui, onde é que a gente vai usar ela? Ah, rapaz. Tá aqui. Ah, legal. Legal esse tipo. Você elimina o bloco para poder entrar no campo. Coletar todas as moedas azuis. Beleza. Olha, tinha algo escondido ali. É uma topeira. E esse B aqui? Ah, não posso pegar ele, cara. Tem que quebrar direto. Ah, é só que eu vou pegar o... A moeda. Interessante. Nossa, fui enganado. Ah, não mata aqui, cara. O tempo está acabando. Conseguimos. 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 Minha de cristal. 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 Acho que é de Donkey Kong 3 Bom, na verdade aqui é só pra pegar a moeda Então eu não vou me arriscar de novo Agora eu nem sei quais são as utilidades Dessas moedas ainda Ah, aqui eu tenho que apertar Ah, aqui eu tenho que apertar Já era Tem vergonha Eip, florzinha aqui, dá uma mão na roda Facilita bastante Nossa vida Tempo acabando e eu pegando florzinha Bônus aqui Nossa, 30 segundos Ai é, não vai dar tempo Não vai dar tempo Beleza pessoal, eu cheguei aqui no cano verde Onde é o fim da base E vamos para a próxima Tá começando a ficar difícil Agora a lava muda De cor Será que tem aqui? Eita, coisinha feia Ah, não acredito Ah, agora consegui matar Ganhar mais tempo Chegamos no meio Ah, louco, velho Aí você tá brincando comigo? É que eu não esperei também na quinta e esperar Sempre me roubando Duvidas esse carinha aqui Ih, vocês não vêm pra cá agora Aqui tem alguma coisa Olha, cara Acabei descobrindo sem querer isso aqui Vamos lá Rapaz Ai, ai Perdi o Yoshi Caramba Ai Voltei, pessoal Não é um lugar Será que o Yoshi começou a ver? Não Dá mais Só que ele Ah, moleque Vai Aê Acho que tem que pegar tudo Ué Ué O Rint não sabe se a gente conseguiu pegar o bônus Se não conseguiu Ah Voltamos Só que estamos com um problema aqui Ui 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 Ah Tem outro bônus ali, cara Como que a gente vai pegar essa porta agora Ah Não mata, cara Só pode ser aqui Não era Voltei, pessoal E agora Para o bônus E não deu Não deu, não deu Vou tentar pegar de novo, né Agora vai Valei Que agora ia E agora Vamo aqui Eita Nossa Gosto disso Vamo aqui Eita! Eita! É pra dar coisinha feia. As fases são... Britaça, rapaz do céu! Eita! Estamos quase chegando no castelo já, hein? Olha que interessante! Vamos lá! 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 Eita, nois! Ué! Caramba! Ah, não! Vem cá, minha porzinha! Ah, não! Vem cá, minha porzinha! Ah! Hahaha! Descubri... Aê! Aê! Ah! Ah, não acredito, cara! Estamos aqui de novo nas ideias! As ideias de novo! Vamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! É que tá perigoso, né? Ai, ai, ai! Hum! Agora o bicho pega, hein! Ui! Nossa! Ah, tá! Beleza! Tem um casquinho aqui pra ajudar! Não é! Ah, tem um bônus aqui, cara! Bom! Deixar esse bônus de lado! Vamos direto aqui pra... Pro fim da fase! E... Roy's Castle! Castelo do Roy! Até os nomes foram inspirados nos... Nos dois jogos, né? Originais! E vamos ver aqui qual é! E esse aqui é um castelo que tem chefe, né? ... ... Ae... ... Acho que é por cima que eu acho que... ... ... ... Chegamos no meio! É... ... Uma coisa que eu reparei é que ele não encontra vidas. Ah, é o que eu temia. Ah, rapaz. Ao contrário, ele bate para cima. Chegamos. Ah, tá. Esse é mais fácil. Ele tem que pular em cima da cabeça dele. Aí, aí. Quer dizer, não tão fácil assim também. Ah, pai do céu. Beleza, tentar de novo. Tentar de novo. Ah, quando ele cair no chão, eu tenho que... Ah, rapaz. Tem que pular e vazar. Ah! Como que... Ah! Tem que pular e vazar. Aí. Difícil, hein? Pular e vazar. Pular e vazar. Que jeito ele vem. Pular e vazar. Pular e vazar. Deve ser três também. Só essa, essa, essa. Só essa, essa. E aí. Foi. Foi. Foi, rapaz. Difícil, né? É uma questão de treinamento Treinando você consegue E agora saímos do mundo 2 Eu acho que, se eu não estou enganado Vamos para o mundo 3 Acho que é isso mesmo, hein? Esse é então, pessoal Vamos ficando por aqui Para o vídeo não ficar, já está grande pra caramba E até o próximo